Opa, tudo bem com vocês, hein meus abacatinhos, hein? E como que vocês estão? Então hoje eu tô mal, hoje eu tô um pouco triste, um pouco cansado Inclusive eu queria deixar um recado aqui, queria deixar uma mensagem aqui, tá bom? Que eu estava no Serasa porque eu não paguei umas contas, né? Porque eu não tinha dinheiro, assim que funciona, você não tem dinheiro, você não paga conta E agora eu acabei de chegar na lotérica e eu queria mandar uma mensagem pro Serasa Vai tomar no cu de você Acabei de pagar toda a porra das contas que pega no meu pau Mas hoje eu tô triste, né? Tô cansado, tô mal E hoje seria um belo dia pra mim ficar chorando E estar em posição fetal na minha cama Cortando meus pulso Mas eu acho que isso não seria suficiente, então hoje eu vou me punir um pouco mais E vou ver os meus primeiros vídeos que estão na internet Você está preparado para essa viagem? Você está pronto? Será que você vai conseguir? Entrar nas partes mais profundas da internet, nas camadas mais profundas da depressão Esse vídeo aqui era pra ser meio que, ai nossa, uau, vamos comemorar os 100 mil inscritos do canal Inclusive, obrigado Awww, que fofinho Ele é gay Adoro todos vocês, ai, todas as pessoas, ai com paralisia infantil Eu não sei porque que eu botei o óculos Eu sou um doente Inclusive o YouTube, haha, manda a placa ai pra nós E manda o meu dinheiro também Tá bom, vamos ver meus primeiros vídeos Infelizmente, ou felizmente pra vocês, né? Os primeiros vídeos que eu já gravei na minha vida não estão mais na internet Eu apaguei, por quê? Porque eu tava no sétimo ano Porque no sétimo ano as pessoas descobriram que eu tinha um canal no YouTube E começaram a dar risada na minha cara e assistir meus vídeos na sala de aula Enquanto riam da minha cara na minha frente Eu não sei porque que eu não entrei com uma arma na escola Mas aí naquele mesmo dia eu cheguei em casa Apaguei todos os vídeos e apaguei o canal E comecei uns outros canais ai sem falar pra ninguém Mas vamos ver o primeiro vídeo que está nesse canal aqui primeiro E depois a gente vai pra um outro canal que tem ai Que a maioria das pessoas não sabem Mas hahaha Porque eu tentei esconder isso com todas as minhas forças Primeiro vídeo aqui do canal que é Falta de luz e greve escolar Dá pra ver assim como a Thumbia A Thumbia é sensacional né Primeiro vídeo que está nesse canal de 3 anos atrás Falta de luz e greve escolar Vamos lá né Vamos Isso vai ser uma tortura Mano, tu dá um jeito nele entendeu Eu tô precisando de dinheiro E eu tô sem trabalhar entendeu Eu quero que tu dê um jeito nele Eu preciso desse dinheiro pra segunda Eu não tô conseguindo trabalho Eu tô arrumando sem o condom, entendeu E aí pessoal Uau né Hashtag humor 2017 Era engraçado pra porra né Ninguém nunca fez isso Dá pra perceber né Que eu tinha a língua presa Assim Não era a língua presa Eu falava entre os dentes Pois é Eu falava como se eu tivesse acabado de ter um AVC E pior que todo mundo me falava nessa época Que eu tinha a língua presa Desde pequeno as pessoas não falavam que eu falava assim Eu falava não Não tem nada a ver Na verdade eu falava Não tem nada a ver O Júcio se eu falava errado Não falo nada errado Até que depois eu descobri que sim As pessoas estão certas E eu que tô errado Porque eu sou burro Eu comecei a falar certo Toda vez que eu ia falar o S Ou C Ou qualquer coisa assim Eu mordia a língua Porque eu queria fechar os dentes Graças a isso Eu perdi vários pedaços da minha língua Mas aprendi a falar certo Isso é que importa Não é mesmo Na época eu também parei de passar fome Afinal né Bifizinho É Vamos continuar aqui Também queria ressaltar Que eu uso da música mais genérica Em vídeos de comédia Na porra da internet Eu literalmente entrei no YouTube Digitei Música de fundo Free copyright E cliquei na primeira coisa que veio Primeiro galera Eu sei que tá tudo apagado Entendeu Eu vou deixar assim pra combinar mais com o vídeo Entendeu E pra me deixar mais puto ainda Por que mais puto ainda Faz uma semana que todo dia Tá faltando luz aqui na minha casa É faz uma semana que tá faltando luz Na sua casa Porque faz uma semana que você Não tinha pagado a porra das contas Tinha 4 contas atrasadas Esse é um detalhe que você esqueceu de falar Sou arrombado Isso que acontece quando você não paga a luz Eles cortam a porra da luz Foda-se esse vídeo aqui Porque todo mundo dá pra ver esse vídeo Só você no vídeo mais antigo do canal Mas tem 3 cenas O cachorro começou a latir Como eu amo o meu trabalho Mas tem 3 cenas desse vídeo Que eu acho muito incrível Numa delas que eu interpreto minha mãe E vocês vão ver assim Como eu Nossa Eu era incrível As vezes eu tô fora E eu chego em casa Eu não vejo que a luz tá desligada Tipo Acabou a luz Ela chega em mim E ela fala exatamente isso O filho Luz foi embora Acho que vai ficar o dia inteiro fora Não sei o que que aconteceu Realmente Realmente Nossa Uau né De onde é que será que eu tirei a ideia De colocar uma camisa na cabeça Por que entendeu Eu era tipo o Lucas Rangel Há 4 anos atrás Basicamente A segunda coisa que eu mais gosto Nesse vídeo aqui É eu fazendo uma sketch Da luz indo embora Porque a luz foi embora E daí eu fiz uma sketch Enfim Se prepare pra essa cena Muitas poucas vezes na minha vida Eu pensei tanto em suicídio Foda Foda pra caramba Eu tenho quase certeza Que eu esqueci de cortar esse final Mas ficou muito mais engraçado E a terceira cena Que eu mais gosto Nesse vídeo aqui É que eu falo Sobre o cara lá Que dá o confirma Depois que tá tudo conectado Os cabos Ele confirma A luz volta E eu interpreto Um molequinho Que passou o dia inteiro sem luz Voltou a luz de madrugada E vocês não tão pronto pra isso Porra mano Essa merda não volta nunca Deixa eu ligar aqui O PC pra ver se eu volto É que eu não quero ligar a luz Pô mano Não voltou Volta Volta Vai Voltou né Vamos fazer o que Agora é Ah 4 da manhã Tá bom já Vamos né Por que que eu fazia isso Por que que eu fazia isso Por que Por que que minha mãe Ela me abortou Quando teve a chance Por que Enfim tá bom Esse aqui é o primeiro vídeo Desse canal aqui Mas antes disso Tinha outros canais Que a maioria Estão apagados Mas ainda Tem um Se você ir no meu vídeo Mais antigo E ir na descrição Tem um link ali Meu outro canal E aí meu amigo Aí você vai Acabar entrando Na Deep Web Canal Preguiça Olha que sensacional Queria deixar bem claro Que ali na capa Da porra do canal Tá escrito Canal Preguiça Porque era com S Por que Porque eu não fui alfabetizado Eu sou idiota E esse outro canal Aqui era um canal Onde eu escrevia Histórias de Terror E contava histórias de terror Enfim Vocês vão gostar pra caralho Vamos começar aqui Por isso daqui Contos da madrugada O palhaço Olha essa Olha essa abertura Completamente bem feita Com duas músicas Tocando no fundo Realmente um trabalho profissional Feito por um adolescente De 13 anos Trancado no quarto Alô Emergência Qual o seu problema Por favor Eu não sei o que está acontecendo Você que não entendeu Eu escrevi uma historinha Sobre o palhaço Eu ligava Eu estava em casa sozinho Apareceu um palhaço na minha casa Daí eu liguei pra polícia Daí eu também faço a outra voz Do cara na polícia Eu não tinha amigos Pra fazer comigo E agora eu sei Por que eu não tinha amigos Enfim é isso Eu quero ver outro vídeo Que aparece na minha cara Contos da madrugada A mancha de olhos Acho sensacional A thumbnail desse vídeo Que eu pareço Um mendigo Anda contra mendigos também Tá ligado Até trato como se fosse gente Quando eu ando na rua de noite E eu vejo um pobre mendigo Apenas com um cobertorzinho No frio da noite Eu com meu grande coração Vou lá E toco fogo nele Isso mesmo mendigo Fique quentinho meu amigo Tá vamos ver o vídeo Desse mendigo aqui Que estava no meu canal Pessoal Esse vídeo era pra ter saído ontem Mas por alguns problemas Tive que postar hoje Obrigado e Ninguém se importa Ninguém se importa Mas é que tipo assim Ninguém se importa Seu nome é luxo né Alguns dias atrás Eu tava me lembrando De uma coisa Que aconteceu comigo Há Não sei Uns sete anos Uns sete anos Com certeza A história é 100% verdadeira Eu me lembro Que eu cheguei da escola Eu era pequenininho Eu tava no terceiro ano E Eu Do nada Eu fiquei com medo Por que que eu tava gravando Um bagulho tão triste Assim Eu tava querendo me matar Não que eu não queira Hoje em dia Mas tipo assim Finge Não sei Achei incrível Não dá pra ver nada 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 Era um preto e branco Foda Nossa senhora O jeito que eu arrumava Minha iluminação Era incrível Minha iluminação Uma luzinha de emergência Que eu colocava atrás do celular Foda-se Agora eu sei Por que que as pessoas Queriam me bater no colégio Por que que eu apanhava Todos os dias Eu também me bater E olha isso Foda-se Isso vão ver o primeiro vídeo De todos Que é O homem do jardim Uau Realmente assustador Imagina o medo De entrar numa floricultura Depois Não dá pra ouvir Absolutamente Não dá pra ouvir Não dá pra ouvir A porra do vídeo Meu Deus do céu Detalhe Que aqui Eu não tava satisfeito ainda Como só dá pra ver Meus ombros E a minha cara Não Aqui eu ainda falei Não Foda-se Eu vou colocar um capuz Só dá pra ver O meu queixo Assim até minha testa Parece que eu tô Sendo de uma buceta Isso que eu diria Que é qualidade Um real Cada pacotinho Eu comprei quatro Foda-se Tudo bem que o pacotinho Tô meio que rasgado Assim Eu provavelmente Vou pegar herpes E parar no hospital É isso Tá bom Eu espero que você Não tenha pesadelos Essa noite E cuidado Entendeu Porque quando você Escutar um barulho Na frente da sua casa De madrugada Pode ser o homem Do jardim Daí ele vai tacar A semente em você